Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Ana. Demais vereadores, Edson, Gurian, Eduardo, Val, Carlão, Marcelo, Rainer, vários amigos presentes, internautas, pessoal da Nikkei. Mais uma vez, parabéns pelo grande serviço que tem emprestado a nossa cidade. Que muitas pessoas consigam ter vocês como exemplo. Parabéns. E conto sempre com esses vereadores que estaremos sempre à disposição para fazer o melhor por vocês. Também agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre presente, nosso amigo Tiago Marra, amigo, companheiro de partido, nosso amigo Geraldinho. Obrigado pela presença, Geraldinho. Também é um companheiro do PV. E ficamos felizes em saber que você, muito em breve, estará junto com a gente nessa Câmara Municipal. É como o Márcio Melli disse, sabemos qual é o anseio daquele que disputa uma eleição fazer parte desses três vereadores, trabalhar junto com a população e ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. que você seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria e entendimento para poder fazer o melhor pelo povo pinheirense e pelas cidades de Vinhedo. Também desejar boa sorte ao nosso amigo Márcio Melli. Que Deus abençoe, te dê sabedoria, te dê entendimento para que você possa entrar e sair em todos os lugares. Mas você é um batalhador, sempre tem demonstrado isso no decorrer da sua jornada como vereador, como presidente da Câmara que aqui foi, que possa desempenhar um grande serviço na nossa cidade. Eu só espero, vereador Márcio Melli, o senhor chegando na secretaria ali, eu acho que o senhor possa contar com os trabalhos do nosso amigo Paulo Marciano. Já tivemos, por outras vezes, pessoas que tiraram o Paulo da secretaria do CERME, e, infelizmente, a secretaria não andou. Sabemos o empenho que o Paulo Marciano tem demonstrado na frente, ali, acompanhando o Balô, na secretaria de serviços. Um grande homem, um grande trabalhador, acredito eu, que os melhores diretores que nós temos na prefeitura de Vinhedo. E eu espero, eu espero, para o bom andamento da cidade de Vinhedo, que ele continue por lá. Tem demonstrado, trabalha muito, muito, pela nossa cidade. E, mais uma vez, falei com o presidente aqui, cobrei. Eu acho que os vereadores, principalmente os vereadores da situação, que mais tem reclamado é a falta de diálogo. Tivemos reunião, há um tempo atrás, cobramos mudanças do prefeito, porque nós pensamos, porque nós queremos que a cidade ande, queremos que a cidade melhore. E, através das cobranças que nós tivemos, ficou de termos uma reunião para termos o retorno de tudo aquilo que conversamos, que dialogamos, que cobramos. Só que, infelizmente, mais uma vez, os vereadores da base não tinham conhecimento nenhum de nenhum tipo de mudança. Isso me entristece, porque, quando nós fomos cobrar, nós fomos cobrar porque nós queremos ver a cidade andar. Queremos um Vinhedo melhor. Por isso que cobramos? Porque, se nós não nos importávamos com a cidade, com o andamento da cidade, a gente não estaria cobrando. Só que, infelizmente, é duro ver o vereador, o presidente dessa Câmara de Ramos, Paulinho Palmeira, Macaxeira, Márcio Melli, que estivemos numa reunião. Foi marcado o data para ter um desfecho, e, infelizmente, mais uma vez, ficamos sabendo de mudança através da mídia, através de pessoas da oposição. jamais da situação. Engraçado. As pessoas da oposição sabem primeiro do que os vereadores da situação. Mais uma vez, eu fico abismado com as atitudes. E isso, muitas vezes, faz com que nós desanimamos em relação a isso. Não desanimamos de lutar pela cidade. Jamais. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Mas isso é difícil. Demonstra aqui o meu descontentamento. A vereadora Flávia esteve pronunciando aqui. eu acho que todos entenderam o pronunciamento dela. E foi simplesmente por causa muito, mas por causa disso. A falta de diálogo. A falta de transparência. A falta de sentarmos, dialogarmos, cobrarmos. ouvir algumas conversas de algumas secretarias que serão mudadas, de alguns secretários que estarão mudando de pasta, assumindo outras pastas, com exceção do nosso amigo Márcio Melli, que vai estar enfrentando uma experiência diferente. me desculpe os novos secretários que irão assumir cada secretaria. Nós sabemos que o problema não está nas secretarias que foram mudadas, que foram trocadas. Mais uma vez, vou falar novamente aqui. Vai trocar seis por meia dúzia. não duvidando da competência de cada secretário que irá assumir a pasta. Mas nós sabemos. Conversei com muitos secretários e todos, a maioria deles, não vou falar todos, a maioria deles sempre bate na mesma tecla que eu, ele, ele e vários outros vereadores sabemos onde está o problema. Felizmente, a gente tenta passar adiante, mas se não nos ouve, fazer o quê? Só que acontece o que aconteceu com a vereadora Flávia, uma grande batalhadora, mulher guerreira, guerreira, abraçou a causa e leva com muita coragem, com muita luta, ela leva a causa dela adiante. e tem crescido muito com o trabalho que ela tem desenvolvido na cidade de Vinhedo, pessoalmente e politicamente. então, às vezes, por falta de diálogo, de repente, perdemos. Pensou as guerreiras como essa mulher? Não perdemos, Paulinho. O diálogo dela foi bem claro. Hoje em dia, ela deixou bem claro que ela não é mais administração, ela também não é oposição, ela é uma pessoa imparcial. Uma parte. Sim? A bancada da independência cresce. Obrigada, senhor presidente. Entendeu? Mas tudo isso por falta de diálogo. Nós fizemos uma moção na semana passada, uma moção de apelo cobrando os coletes que estão vencidos, uniformes, viaturas, o artigo 124, a lei complementar 124, o artigo 22, a lei federal 3.022 e veio a resposta aqui da Secretaria de Segurança. Para mim, não me ajudou muito. é um jogo de empurra e empurra absurdo. Cobramos o mínimo, o mínimo, para a nossa guarda municipal poder desempenhar o melhor serviço na cidade de Vinhedo. O mínimo. Cara, nós estamos cobrando colete. Vencidos. colocando a vida de homens e mulheres em risco. Isso é IPI. Cobrando viatura. Foi passado em sessões anteriores aqui, viaturas, estourando o rolamento, estourando barra de direção, colocando em vida a vida de profissionais. Cobramos uniforme. estamos cobrando o mínimo para que a nossa guarda possa desenvolver um melhor serviço, prestar um melhor serviço à sociedade de Vinhedo, à cidade de Vinhedo. A criminalidade cresce a cada dia. Agora, se nós não abraçarmos a causa, prepararmos os nossos guardas, darmos condições para que eles possam trabalhar, possam trabalhar, infelizmente, não teremos um serviço de qualidade. Porque, primeiro, antes desses bravos homens e mulheres darem segurança para a população de Vinhedo, eles precisam ter segurança. E como vai ter segurança com o colete vencido? Não tem como. E não é falta de cobrar. não tem como cobrado. Mas, muitas das vezes, você desanima. O jogo de empurra é empurra. Viaturas. Mesmo as viaturas estando com o problema que estão, quando recebem uma ocorrência, os GCMs não medem esforços para atender uma ocorrência. Muitas vezes, em alta velocidade, para que possa chegar o mais rápido possível na ocorrência. Porque não sabemos quem está esperando ser caso de vida, caso de morte. Então, para isso, precisamos dar melhores condições para esses homens e mulheres. Temos a lei a 3.022 de 2014. É uma lei federal que rege direitos, deveres, o bom andamento da Guarda Municipal. 2014. Está indo para 4 anos. É uma lei federal que todos os municípios têm que colocar em prática. Infelizmente, até agora aqui nada. Temos o artigo, a lei complementar 124, o artigo 22, que é bem explícita na sua lei, terá crescido no seu vencimento no final do mês a porcentagem de 5% a cada 5 anos trabalhado. Felizmente, não é assim que é feito. Sempre estive aqui, defendi a administração, lutei pela cidade de Vinhedo, esperando que realmente se mude, mas se mude para melhor. Porque todos que nós, tudo aquilo que nós queremos é que a cidade se desenvolva, que a cidade cresça e cresça com qualidade de vida. mas para isso precisamos trabalhar unidos. Porque senão, todos nós percamos. Que Deus abençoe a todos. Até uma boa noite.